Oi meninas, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer a unha de caviar, aquela que tá super na moda. Eu comprei essas bolinhas aqui na internet, eu vou disponibilizar o link pra vocês no box de informações, tá bom? E elas são bem pequenininhas, ó, o tamanho do meu dedo, olha elas descendo aqui, ó. Elas são bastante pequenininhas, tá? Ó, comparar com a ponta de um palito, ó, palito, qualquer palitinho, olha só o tamanho delas. Então, pra começar, eu passei essa cor de esmalte aqui, que é o da Lorena Chrome, ele é bem cromadão. Então, eu passei ele duas vezes, duas camadinhas dele, e nessa decoração eu vou precisar só de um palito, um fundinho aqui pra bolinha cair e você guardar depois, e eu vou usar a bolinha dourada, tá? Eles são bem pequenininhos os vidros. Eu vou fazer como se fosse filha única a unha, tá? Então, eu vou pegar e vou passar mais uma camada generosa nessa unha aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar o esmalte, e vou passar bastante. Assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, botar a unha aqui, e vou despejar essas bolinhas aqui na unha, ó. E aí, o que eu vou fazer? Despejei todas elas, eu vou apertar, ok? Assim. Tirar o excesso com o palitinho, e vou colocar até mais, tá? Assim. E vou jogar mais um pouquinho. E aí, gente, não sei se vocês estão vendo, mas o esmalte secou. Então, eu vou pegar uma base, qualquer, e vou passar por cima de onde tem os buraquinhos. E vou apertar, e vou passar de novo as bolinhas. E vou apertar elas. E é isso aí, galera. A unha caviar tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo grande pra vocês, e até a próxima. Tchau.